Música Museu de Anatomia Humana da USP possui um raro acervo. Vamos conhecer? Música O corpo humano é uma máquina fascinante. E o Museu de Anatomia Humana da USP consegue nos inserir de forma curiosa nesse universo tão peculiar. A maneira pela qual ele está montada é uma viagem pelo corpo humano, mas de uma forma pedagógica. Ou seja, ele está estruturado em sistemas separados, de tal maneira que o visitante, ao passar pelo museu, quando sair, ele vai ter uma noção de todos os órgãos e sistemas que constituem o corpo humano. Música O professor Alfonso Bovero, fundador do museu, iniciou sua docência na Faculdade de Medicina em 1914. E na mesma época, começou a reunir esse admirável acervo. Música A gente pode destacar, nas primeiras instantes, as técnicas especiais. Um coração que foi preparado com as artérias coronárias injetadas com mercúrio e tornado transparente para deixar ver as ramificações. Uma pelve feminina, a comparação entre a masculina e a feminina com a cabeça de feto dentro, para ter noção da abertura da passagem. Essas curiosidades, elas existem, né? Mas elas estão assim, pinceladas, porque o objetivo mesmo é observar as principais partes do corpo num acervo que eu tenho certeza que a gente não encontra em qualquer lugar. Um destaque para a Cápsula Bovero, um espaço criado para homenagear o professor, onde é reproduzido o ambiente do laboratório e o seu gabinete de trabalho. O museu está localizado na cidade universitária, no Instituto de Ciências Biomédicas. Para mais informações, acesse o site museu.icb.usp.br